Nesse vídeo eu vou te falar as duas maiores estratégias aqui do marketing digital que formaram vários e vários multimilionários. E fique esperto, viu? Porque se você estiver fugindo muito disso aqui, pode ser um grande indício que você está indo no caminho errado. Fala, galera! Papo Sogueira aqui. E nesse vídeo eu vou te falar as duas maiores e melhores estratégias de marketing digital que já fizeram várias e várias e várias pessoas ficarem multimilionárias trabalhando aqui na internet. Então fique esperto, presta bastante atenção no que eu vou te falar aqui nesse vídeo. E olha pra dentro, olha pro seu próprio modelo de negócio. Se você já começou a ver se o seu modelo de negócio está adequado com isso que eu vou te falar aqui. E se você ainda não começou, já começa a focar nisso que eu vou te mostrar, escolhendo uma dessas duas estratégias. Porque é isso aqui que realmente dá dinheiro, que dá dinheiro pra caramba. E se o seu modelo de negócio estiver diferente disso aqui, vê aí o que você deve fazer aí pra poder ficar de acordo. Porque é realmente isso daqui que dá muita grama, fechou? Então é como eu falei no início do vídeo. Se você estiver fugindo muito disso aqui, cara, toma cuidado que você pode acabar. Não está no melhor caminho, fechou? E olha, deixa o seu joinha aí. Porque assim o YouTube vai entender que o conteúdo é top, morro? E vai entregar pra mais pessoas. E a gente vai conseguir ajudar o máximo de gente possível. E olha, eu te garanto que vai valer a pena porque o conteúdo está muito top. Se você está chegando agora, não for inscrito ainda aqui no canal, primeiramente seja muito bem-vindo, né? E se inscreve aqui no canal porque toda terça, quinta, 7 horas da noite, eu travo vídeos novos com conteúdos novos, conteúdos sensacionais pra ajudar vocês aí na sua jornada do marketing digital, fechou? Mas enfim, bora lá, bora pro conteúdo do vídeo. Bom, pessoal, vamos lá. A gente vai falar aqui dessas duas estratégias, que é o tráfego direto, legal? E a estratégia de branding. Bom, beleza. O que é a estratégia de tráfego direto? É você fazer tráfego, né? Gerar tráfego, trazer pessoas para uma página de vendas, por exemplo. Levar pessoas diretamente pra uma página de vendas, por exemplo, com anúncios pagos, tá? Então você paga ali o Facebook Ads, o Google Ads, o Tabula, enfim. Você pega uma plataforma de anúncio, paga a plataforma, ela vai te mostrar. A plataforma vai te mostrar pra várias pessoas, e algumas vão comprar, outras não vão comprar. Só que não é simplesmente tráfego direto pra uma página de vendas. Tem toda uma estrutura que eu já já vou te revelar aqui. Mas é o tráfego direto pra produtos com upsells consecutivos. E o que que é isso? Um upsell é o seguinte. Quer dizer que a pessoa chegou, comprou o produto, tá legal? Aí logo após a primeira compra do produto, na página de obrigado, ou seja, imediatamente é ofertado um segundo produto pra essa pessoa. Pode ser mais caro que o primeiro ou mais barato, tá? Normalmente o pessoal faz o mais caro. Quando é mais caro, a gente chama de upsell. Quando é mais barato, a gente chama de downsell, tá legal? E cara, isso funciona muito bem, tá legal? O pessoal costuma aumentar de 20% a 40% aí das suas conversões, e assim, sem gastar nem mais um real pra quem faz anúncio, né? Então isso daí é sensacional, tá legal? E pô, qual que é a ideia? A ideia é que o produto de upsell, ele seja tipo um complemento do primeiro produto, entendeu? E também por que que funciona tão bem essa estratégia? Pô, funciona muito bem. Eu já até falei aqui em alguns outros vídeos do canal sobre isso, mas o que que acontece? A pessoa, ela tem, é como se fosse um certo bloqueio ali, antes de finalizar uma compra, entendeu? E assim que ela finaliza, assim que ela termina de comprar, é como se esse bloqueio sumisse por uns 5 ou 10 minutos. Ela libera a dopamina, né? Que é o cérebro libera a dopamina, né? E tudo mais. Uma sensação de felicidade por ter comprado e tal. E cara, é muito mais fácil ela chegar e comprar o segundo, comprar aí o terceiro produto. Então, essa estratégia aqui funciona muito bem. E ó, qual que é a estrutura do tráfego direto? É o seguinte. Primeiro vai ter lá o criativo, né? E o que que é o criativo? O criativo é basicamente a cópia do seu anúncio, né? Então, por exemplo, você tá lá vendo os stories no Instagram, passando e tal. Aí do nada surge um cara lá. Ô, você quer fazer tal coisa, não sei o que. Tem, blá, blá, blá. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima e vem ver meu produto, entendeu? Isso daí é o criativo. Esse vídeo que o cara gravou lá, chamando pra arrastar pra cima, é o que a gente chama de criativo. Então, é o videozinho ou a imagem do anúncio, tá? Então, primeiro vem o criativo, aí depois vem o anúncio, né? E o anúncio vai mandar o cliente pra onde? Pra página de vendas direto? Não. Vai mandar pra um pre-sell. O que que é pre-sell? Pra quem manda de inglês aí, pré-sell é venda, né? Então, pre-sell. Então, logo, pre-sell é uma pré-venda. É o que vem antes da página de venda do seu produto. Então, nessa página, você vai usar estratégias de copywriting pra gerar desejo em cima do seu produto. Pode ser um vídeo completo, estruturado em copywriting, tá legal? O que que é copywriting? Copywriting nada mais é do que você escrever textos, fazer vídeos e tudo mais. É a sua comunicação de uma forma persuasiva, pra persuadir mesmo a pessoa a comprar ali o seu produto. E não precisa ser necessariamente pra comprar, tá? Existem copies com outros objetivos, mas aqui a gente tá falando de venda, então, você usa a copy ali pra persuadir a pessoa a comprar o teu produto. Então, às vezes, ela pode entrar no seu vídeo ali, que é um vídeo totalmente estruturado em copy, meio assim, sem muita vontade de comprar e tudo mais, e aí ela chega no final do vídeo, maluca, pra poder comprar o seu produto. Ela tá assim, cara, onde eu passo o cartão? Pelo amor de Deus, eu quero essa parada pra agora, pra onde? Então, isso é copywriting, copywriting é muito fome, sacou? A grosso modo falando. Então, o pre-sell é exatamente isso. É uma página onde você foca em gerar desejo na pessoa em cima do seu produto, falar de características do produto e tudo mais, faz uma super oferta. A pessoa vai ficar doida pra comprar. Ou então, pode ser um advertorial também. O que é um advertorial? É um texto também com toda uma estratégia pra pessoa querer comprar aquele produto. Só que tem um detalhe, não é um texto qualquer, né? O advertorial, ele visa realmente promover o produto, porém, ele vem construído no formato de uma notícia. É como se fosse uma notícia, só que, na verdade, é a promoção de um produto. Você vai ver que os advertoriais pra quem faz tráfego direto é muito comum. E principalmente pra quem trabalha com produtos físicos, tá? Então, aquelas cápsulas de emagrecimento e tudo mais, a pessoa usa muito advertoriais como o pre-sell, né? Antes de uma página de vendas. Bom, beleza, né? Agora, depois do pre-sell, a pessoa, obviamente, né? Ela vai pra página de vendas propriamente dita, onde ela vai ver mais sobre o produto, vai ver tudo que ela vai ganhar, se ela comprar, que ela vai ter acesso. Vai ver bônus, vai ver garantia e tudo mais, né? Voltando à questão do pre-sell, o legal do pre-sell é o seguinte. Às vezes a pessoa entra lá achando que é um conteúdo, né? Que ela vai consumir e tudo mais. É diferente da página de vendas, que você chega na página de vendas, já tem logo um botão lá escancarado gigante lá. Aí a pessoa, de cara, já vê que é uma venda e, às vezes, ela sai. Ela não passa pela cota. Agora, no pre-sell, não. Ela já passou todo aquele processo de cota, igual eu te falei antes. Às vezes ela entrou no vídeo aqui, num estado X, tipo, não tão afim de comprar um produto e tudo mais, e no final ela já tá doida pra comprar. Então, esse que é o interessante do pre-sell, né? Tá colocando ele antes da página de vendas. Aí, beleza. Depois a pessoa veio pra página de vendas, viu lá, tirou as últimas dúvidas que ela tinha. Normalmente tem as perguntas mais frequentes, como que a pessoa vai receber, igual eu falei, bônus, garantia e coisas, né? Sobre características do produto. Aí vai ter um botão que vai redirecionar essa pessoa pro checkout. O que é o checkout? É a página onde ela vai pagar, onde ela vai espaçar o cartão. E a gente fica feliz, né? Então, beleza. Depois a página de vendas, ela foi pro checkout. E aí, aqui entra um detalhe. Se a pessoa comprar, por isso que eu pus esse asteriscozinho aqui, se a pessoa comprar aqui no checkout, ela vai receber o upsell. Não precisa ser só um upsell, tá? Por exemplo, você pode pegar, fazer um upsell. Aí, por exemplo, a pessoa comprou, você faz um outro e um outro. Ou mesmo se ela não comprar, você pode oferecer outros produtos, tá legal? E beleza, caso ela não tenha comprado, aí você vai fazer um remarketing. O que é um remarketing? Pô, você já deve ter visto aí, você já deve ter entrado, pesquisado sobre algum produto aí que você não comprou. Por exemplo, você entrou no site lá da Netshoes, viu um tênis lá que você gostou pra caramba e tudo mais, aí você saiu e não comprou. Cara, você vai ver esse tênis brotando de tudo quanto é lá da internet, jogando esse tênis na sua cara. Isso daí é o quê? É o remarketing. A pessoa te lembrando de comprar aquele tênis, porque viu que você gostou do tênis, entendeu? E basicamente aqui é a mesma coisa. E o que a gente tende a usar no remarketing, né? A gente pode oferecer bônus, falar da questão da garantia, chamar a pessoa pra tirar as últimas dúvidas ali, pra poder fechar a compra do produto, né? Vai lembrando a pessoa de comprar, porque às vezes, por exemplo, a pessoa tá lá, sei lá, tipo dentro do busão lá. Aí a pessoa tá lá no celular, tá, viu o trem rapidão, aí chegou lá, aí na hora que ela olha pra... na hora que ela olha pro lado assim, Nossa Senhora, meu ponto! Ela chegou, levanta, já vai dar o sinal rapidão, assim, pra poder descer do busão, ou então, entendeu? Tipo, às vezes ela não tá no momento que dá pra ela comprar. E ela pode acabar esquecendo depois, é normal. Então, cara, pra isso que funciona o remarketing. E o remarketing é obrigatório. Se você não faz isso aqui, tá deixando muito dinheiro na mesa, beleza? Então tá, essa daqui é a estrutura, a estratégia de tráfego direto. Bom, e o branding? O que é o branding? É você construir audiência, gerar relacionamento, entregar conteúdo gratuito, tá ligado? Utilizar estratégias ali pra gerar desejo nas pessoas em cima do seu produto e ofertar, né, esses produtos pra galera. E ofertar realmente esses produtos. Esse projeto que você tá vendo aqui, esse canal do YouTube, né, o projeto do Fábio Salgueiro, o projeto Descubra Como Ganhar Dinheiro, é um projeto de branding, é um projeto de crescimento de marca. Então aqui, eu trago vídeos gratuitos no YouTube, eu trago conteúdos gratuitos por meio do meu perfil do Instagram. Eu vou abrir aqui a estrutura, porque se eu for falando aqui, eu vou confundir sua cabeça. Mas beleza, acho que você já entendeu o que é o branding, né? Vambora. Essa daqui que é a estrutura de branding, tá? Então, é igual eu falei, você vai produzir muito conteúdo gratuito, de valor, tá? Conteúdo que agrega valor, vai ajudar as pessoas a chegarem nos objetivos que elas querem chegar e tudo mais, de acordo com o seu nicho. Aí desse conteúdo, você vai mandar pra uma lista, você vai construir lista, tá? Lista de e-mail, lista de Telegram, né, e tudo mais. Aí aqui basicamente segue mais ou menos a mesma estrutura do tráfego direto, vendo? Da lista você manda pro Purcell, pra página de vendas, aí a pessoa vai pro Checkout, aí você faz o remarketing e tudo mais. Então, o foco principal da estratégia de branding é esse aqui, tá? Mas você pode brincar, ó, mas você pode brincar. Eu ia falar brincar, de tanto falar branding. Mas enfim, você pode brincar um pouco mais. Então, por exemplo, você pode também, você que faz branding, você pode também pegar e fazer um tráfego direto, nada te impede, entendeu? Você pode brincar ali com essa estrutura. Mas o foco da estrutura é isso, tá? Cara, eu coloquei uma palavrinha aqui que é mágica pra quem trabalha com isso aqui, tá? Consistência, pelo amor de Deus, tenha consistência. Isso aqui é a chave pro sucesso do marketing digital, viu? Consistência num método comprovado, num método que funciona. Tá fazendo realmente ali aquela parada todos os dias, certinho, fazendo o básico, porque o básico todos os dias, o básico de algo que é comprovado, de algo que funciona, é o que vai te dar muito resultado. Mas as pessoas focam, as pessoas pecam muito nisso aqui, e cara, isso aqui é essencial, de verdade. Mas aqui, só pra exemplificar um pouco essa estrutura aqui pra você, eu vou dar o meu exemplo aqui. Ó, eu tô criando aqui um conteúdo, certo? Conteúdo gratuito pra atingir você e você. Porque você que tá aqui nesse vídeo, esse conteúdo é do seu interesse e vai te ajudar aí na sua jornada no marketing digital, quer ganhar dinheiro na internet e tudo mais. É o que você quer, correto? Beleza. Aí desse conteúdo, você vai ver que aqui embaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo, vai ter vários links aí, vai ter link pras minhas listas de e-mails, eu vou te oferecer um e-book gratuito que vai te ajudar aí na sua jornada no marketing digital, eu vou te oferecer um curso gratuito que eu fiz que vai te ajudar na sua jornada no marketing digital e como é que você faz pra pegar esse e-book, como que você pega esse curso. Cara, você vai botar o seu e-mail e a partir desse momento você vai entrar na minha lista de e-mail. Aí lá na minha lista eu vou gerar mais relacionamento com você, eu vou te mandar mais conteúdos gratuitos e tudo mais. De tempos em tempos eu vou te fazer oferta, entendeu? Então, eu posso ofertar pra você lá uma vez, aí se você não comprar, cara, na primeira vez, depois eu oferto de novo, depois eu oferto de novo. Claro que não é, tipo, o tempo inteiro fazendo oferta, igual eu falei, te mandar conteúdo, vou te gerar relacionamento e tudo mais, mas também vai ter as ofertas e se você não estiver comprando esse produto, eu posso te oferecer um produto mais barato e se você comprar mais pra frente eu te ofereço outros produtos vão complementar o primeiro produto que você comprou. Então eu te ofereço um... Você comprou o primeiro produto, eu te ofereço depois um mais caro, porque você vai ver que eu te vendi um produto muito foda, você curtiu, que agregou, que transformou a sua vida, você vai confiar mais em mim, vai comprar outros produtos comigo, comprar produtos mais caros, entendeu? Então eu te ofereço um segundo produto mais caro, um terceiro, um quarto, eu faço uma esteira de produtos com você e isso vai me dando muito dinheiro e vai transformando numa bola de neve. porque muitas pessoas vão entrando aqui na minha lista, cada vez mais pessoas chegando, vendo os meus conteúdos, vendo minhas ofertas, vou estar gerando desejo em cima dos produtos e tudo mais as pessoas vão tender a contar, legal? Então tá, beleza. E como é que a gente vai gerar tráfego? Isso que é importante. Ó, no tráfego direto é por meio de anúncio, né? Igual eu falei pra você, Facebook Ads, Google Ads, Tabula, tem várias outras aí, né, que você pode estar fazendo anúncios pagos pra plataforma te mostrar aí pra geral e aí assim você vai conseguir fazer suas vendas. E o branding, que é por meio de anúncios também, você pode fazer anúncios igual eu te falei, é distribuição de conteúdo, isso aqui é muito importante, tá ligado? Quando você publica um conteúdo no Instagram, no YouTube e tudo mais, você fica muito refém da plataforma te divulgar. Então aí que entra a distribuição de conteúdo. Você coloca dinheiro, você paga a plataforma, ela vai ser obrigada a te divulgar. Aí você vai aparecer pra muito mais pessoas. Então pessoas novas vão te conhecer, conhecer o seu projeto, se elas gostarem, elas vão começar a te seguir, a te acompanhar, vai gerar autoridade. Enfim, tem... Cara, se eu fosse falar aqui do tanto de benefício que a distribuição de conteúdo te dá, parece sensacional. E a gente precisa de tráfego, né? Porque se não tiver pessoas vendo nossos conteúdos, nossas ofertas, a gente não tem como vender. É venda, não é mágica, né? Então não tem como vender. A gente precisa estar trazendo essa galera aí pra cá, fechou? Enfim, por meio de parcerias, que são, por exemplo, tem alguém do seu nicho lá que já tem um Instagram e já é um influenciador, tem um Instagram gigante sobre esse assunto e tudo mais. Aí você vai e faz uma parceria com essa pessoa, entendeu? E também tem o SEO, que é o quê? C-Sendine Optimization, que é a otimização pros mecanismos de busca. Então, por exemplo, aqui no YouTube, como é que a gente faz o SEO? Na verdade, tem várias formas, né? Mas, na verdade, é um conjunto de coisas que a gente faz. E o que é o SEO aqui no YouTube, por exemplo? É um conjunto de coisas que a gente faz, né? Dentro aqui dos nossos vídeos pra que o YouTube entenda sobre o que é, do que se trata o assunto desse vídeo pra ele mostrar o vídeo pras pessoas certas, entendeu? Então eu faço o meu SEO do meu vídeo de uma forma que, por exemplo, a pessoa que procurar sobre estratégias de marketing digital, ela vai encontrar o meu vídeo, entendeu? Porque esse vídeo fala sobre estratégias de marketing digital. Então basicamente é isso o SEO. Você mostra pra ferramenta sobre o que é o assunto daquilo que você tá postando pra ela te divulgar pra mais pessoas. Tem uma coisa que eu esqueci de falar aqui do tráfego direto que é importante que é o seguinte. Você tem que ficar muito bom em tráfego, tá? Em fazer anúncios, testar criativo pra caramba e tudo mais. Isso daí nunca acaba, tá? Você sempre vai ter que estar testando criativo, testando, testando, testando. Tráfego paga muito isso, tá? Também você tem que ser muito bom em copy, tá legal? Você tem que ter um pre-sell com uma copy muito boa, a página de vendas com uma copy muito boa. Já o branding também é muito importante. Mas como tem relacionamento, a questão dos conteúdos gratuitos e tudo mais, é algo que, se você não tiver, por exemplo, uma copy muito boa, você ainda vai conseguir vender, entendeu? Agora no tráfego direto, isso daí é foda, cara. Mas, igual eu falei, nas duas formas, tanto o tráfego direto quanto o branding, é extremamente importante a copy, você saber tráfego e tudo mais. Mesmo que seja tráfego orgânico, ou seja, você não precisa pagar para as plataformas te divulgarem. E aí entra muito nessa questão do SEO aqui que eu te falei, beleza? Mas, enfim, é isso. Eu espero que você tenha gostado pra caramba desse vídeo, que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te ajudado a dar um norte aí, para você olhar para dentro do seu projeto e talvez fazer alguma adaptação ou outra, ou para você já começar com algum certo, caso você ainda não começou a sua jornada no marketing digital. Enfim, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado pra caramba. deixa aqui embaixo o seu comentário, coloca o que você achou, se você já está aplicando essa parada, se você está aplicando como um todo, porque muita gente te ensina às vezes só um pedaço da estratégia, só essa parte aqui ou só essa parte aqui, mas o que funciona é o todo. Você precisa estar aplicando o todo, então deixa aqui nos comentários, me conta, que eu quero saber como que está o projeto de vocês aí e pra gente trocar uma ideia massa pra gente poder te ajudar também, fechou? E ó, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like pra gente poder conseguir impactar o máximo de gente que a gente puder com esse conteúdo, fechou? Então, me segue também no Instagram pra gente ter um contato mais próximo e tal e também pra você ver lá porque todo dia eu posto conteúdos novos pra te ajudar também ainda mais aí nessa jornada, fechou? E se você quiser aprender como trabalhar realmente de forma profissional no marketing digital e tudo mais, eu criei um curso totalmente de graça pra te ajudar. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link pra você pegar o seu acesso, beleza? é só você preencher lá os seus dados porque você vai receber o acesso ao curso totalmente no seu e-mail, fechou? Totalmente de graça. Mas, enfim, é isso. E agora pra gente fechar com chave de ouro eu vou deixar aqui dois vídeos aparecendo pra você. Um eu tô te recomendando e o outro é o próprio YouTube. Então, vai assistir um deles que com certeza eles vão te ajudar pra caramba na sua jornada no marketing digital, fechou? Que é nóis, valeu, falô! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.